Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafoldaria Ah, esse feriado agora que passou eu fui pra Jericoacoara com mais dois brother E a gente aprontou todas! Se você quer que continue daily vlog aqui no Chafoldaria vez ou outra, papoca esse like Comenta aqui onde você quer que eu viaje num próximo daily vlog Deixa aqui embaixo nos comentários, tenho certeza que vou ler tudo Às vezes não dá pra ler não, mas eu vou ler Então é isso, agora vamos pro vídeo que eu preciso calibrar meu pneu Vamos pegar a estrada, vai! Dando uma calibrada aqui no pneu E ó, que quando chegar no pré-ar a gente vai ter que descalibrar novamente o pneu Cara, pera atenção, eu quero barra de cereal, mano Ah, com barra de cereal, vucê! Aquela paradinha técnica pit stop Vamos fazer agora aqui o miji stop Ai, me mijei, tô mijando contra o vento, mijei meus pés todinho Porra! Ai! Puta que pariu! Olha! A gente acabou de chegar aqui no pré-ar Vamos de novo calibrando o pneu pra poder ir nas dunas, né? Ir no atolar Sabe me dizer onde fica Jairi? Direto esquerda Eu já fui algumas vezes, é porque eu não tô lembrando o caminho, tá meio mudado aqui Retão, né? Valeu, obrigado! Filma isso porque o crime é isso aqui que a gente cria Faz piada, faça pouco caso Faça algo só não banaliza Acaba logo com essa monarquia Ilegaliza o verde oliva Engano o mundo, mano Hoje Eu tô vendo o sol mais bonito da minha vida Você já viu o sol mais bonito que esse ontem? Deixa aqui nos comentários Eu tô me empenhando há um tempo Dizem que esse é o momento Pra fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro Tempo difícil passado em novembro Tentos contos só pra gastar o tempo De pés em pés eu já fazia virar De pés em pés eu já fazia virar Miçangaiado, irmão E aí, como foi? Foi tudo certo, né? Cheguei na visão aqui Eu transei e tal Fiz amizade com o viado Foi não? Ah, então é tu que vai dormir aqui É? É o seguinte, como eu sou o dono Eu sou o dono, irmão Se não, leva a bola Vai dormir vindo e leva aqui E eu vou dormir aqui Beleza? Tem até mosquiteiro, ó É, nada, é Por que vocês demoraram o tanto? Baixo, esse baiton aí Já falou, dormiu Não sei lá que já foi Tomar um boizinho, né? Vamos tomar um boizinho pra comer Pra tomar um, como é que é? Boa Começar agora, né? Espera aí, vamos ver se tem Ixi Segura aí, pai Saúde pra você que tá em casa Tamo junto Saúde Amizades Giricoquara E Olha o Bolsonaro Ei, baiton Então, senhoras e senhores É aqui que a gente vai passar os próximos três dias Você vai estar junto com a gente Com girassol em meus cabelos Eu tô com fome Tô com muita fome Fazer o cronograma aí Como é que tu acha que vai ser gerir aí e tal Bom, amanhã eu tô cheirando lá em picos Cara, tá em gerir, vai chegar em picos Vamos piauí, picos Não sei se essa gerir vai ser bacana Primeira saída que a gente tá aqui Os caras já se dividiram aqui em grupos Em panelinhas Só eu descalço Como sempre Nativão Nativão e tal Os caras aqui de chinelo Duas maricas de chinelo Esqueci Tá na praia, irmão Tá de chinelo pra quem? Tá bebendo É o famoso turista buceta Tá aqui, ó E aí Vamos começar aqui roubando um quadriciclo Bom, estamos agora aqui no beco Que é conhecido em gerir como O beco da miçanga Rapaz A gente tá aqui nas ruas de gerir Você que nunca veio em gerir Gerir é isso aí Rapaz, a gente tá meio perdido aqui em gerir Vou perguntar um gringo Um lugar bom aqui pra comer Rapaz Diga aí um lugar bom aí pra gente comer Na hora Não faz nem meia hora que a gente chegou aqui na rua E Léo já disse que já tá bêbado Só tá bêbado, irmão Você vai comer na minha mão E só vai passar fome Se quiser Paramos aqui pra fazer a dose Eu sabe, isso eu não tinha que ler, não Não é brincadeira, não Saúde Abre o qual? Filha da tua mãe, foi, não? Supina, não? Maracuxas? Já pra isso, mas Que isso nunca é isso, mano? Maracuxas Transparente, é, mano? Balança, baita Tem que balançar, é? Balança, balança, balança Saúde aí, galera Vamos juntos Saúde Pra vocês Saúde, pai Vamos juntos Um, já estamos Davos de quinta Vou levar uma pena, bó Não vou levar uma pena, bó Não vou levar uma pena, bó É sério, bó Pode ver, bó A pena, minha filha, bó Vamos nós Depois vai ser bacana É a gente, por causa que não fosse nada não Porque a gente, tipo, não tem nada Ó lua cor de prata Me diga, por favor Ó lua cor de prata Me conhecer hoje, tio Sim, vou ficar bem louco Vou pra Nárnia Vamos pra Nárnia juntos Lá 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 Pra ti, lá O meu rato é Nárnia, meu filho Ó lua cor já chegou Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer Pra lá de outra Pela Ó bicho copo Deixa o copo E deixa a vida Dê lá dê E aí, Vitor, me ajuda. Onde a gente tá agora? A gente tá em cima do pé de mangueiro, tá muito alto daqui, sério mesmo, tá muito alto, olha essa manga. Que tipo de manga é essa? Coitazinha. A gente tá no canto, que é muito legal, mas eu juro por Deus que eu não sei aonde, mas tem um balanço, então pra mim tá tranquilo. Eita, meu, me molhei, macha, tô doido, certeza. Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Tô doido, mas tô feliz, e aí? Se eu fingir de sair por aí na noitada, me acabando de ver. Se eu disser aqui no livro, que diga, que pico, que só vou apontar. Chegamos em casa. E aí, Vitor, tá doido? Marromeno. Hã? Marromeno, né? Marromeno, marromeno. Eu tô marromeno também. Tamo junto. Bom dia, você que acorda aí junto com a gente, bom dia. Ó o Léo, acabou a cola de óculos já. Vitor, bom dia. E aí, galera, ele tá trancado? Aí ganha aí o cartão, ó, os caras me mataram e depois voltam. Quem? Léo, velho. Tinha o cartão, abri depois o outro. Aí quando acorda fica burro, velho. Nossa, que dia lindo. Léo? Atalhou ontem? Ah, digamos assim que a noite foi boa. Foi legal, foi legal. Enquanto nós dormíamos, Léozinho estava testando os outros comas do apartamento. Vamos, Téu. Tem que tomar café, né? Bora, bora tomar café. Ei, pô, o Duque toma café nos hotéis, pô. Que eu perco. Esse aqui, senhoras e senhores, é o cômodo mais nobre de nosso apartamento. É o cômodo do amor. É o cômodo do amor. Segundo o Léo, é o cômodo do amor. O Léo já usou, diabos. Isso, Léo, mano. Estava fazendo bolo ontem, Léo. Um pouquinho de leite moço aqui. Tem um pouco de creme de leite ali. Bom, vou tomar um pouco de sol matinal. Toda manhã quando eu acordo, eu tomo um pouco de sol matinal. Ela linda, né, filho? Não é o centro final, aqui tá bom. A gente tá só esperando o Léozinho, buceta, cagar. A gente vai descer agora pra praia. Cagando, né, buceta? Meu irmão, o cara tá cagando puro girimum, velho. E aí, o cara tá cagando puro girimum, velho. Oceano? A gente vai descer agora. É verdadeira, mamãe. Agora é o sério! Oceano? A gente vai descer agora. Melhor! 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 Infelizmente cê vai ter que sair aqui dessa área aqui, tá? Pessoal do Ibama, tá? Pode animal não aqui. E quem te falar que o mil é da trinta vai levar um tiro na perna Só tô trampando com milhões O tempo fecha todo dia, mesmo que não chova aqui Certão é seca do caralho, o bagulho é estranho Bem-vindo a foto ao city Tu tem esse milhão na conta, eu acho que não Então tu não vem falar de mim Se aqui fumando o gring Na rima eu sou o Shaolin Minha mãe já me disse que eu fechei meu pra... É isso, Vitão? Galante cinema, rapaz! Boa tarde, galera! Bom dia! Boa noite! Essa é a hora que você tá assistindo esse vídeo Ontem a gente não gravou muita coisa porque a bateria da câmera descarregou Senhoras e senhores, 5h15 da manhã Tamo aqui em Jericoacoada Tô gravando aqui porque a minha câmera descarregou a bateria Só pra mostrar que a gente tá voltando amanhã, sai no dia Com os últimos Como sempre Tamo junto Bom dia, bom dia! Bom dia, irmão! Bom dia! Bom dia! Olha onde nós estamos aqui! Paramos pra comer! Vocês vão querer o que? Lé de frango, lé de cebola, um pouco de cebola, um pouco de cebola, um pouco de cebola, um pouco de canhão panelado Gostou, irmão? Tamo junto A gente vai agora pro Café Geri Aí tentar A gente passou A fila já tava gigante Ontem a gente foi barrado Ontem a gente foi barrado O cara do Café Geri falou o que, Léo? Na hora que a gente foi entrar A gente tava indo com 4 amigas Você, Renan É uma amiga nossa lá Que a gente conheceu Falou o que? Na morada de vocês Aí eu falei É, é, é Aí o cara Aí eu Praticamente Aí o cara olhou assim Entra só elas Agora eu acho que foi o erro da comunicação Eu falei É, ele falou praticamente Aí o cara falou assim Ih, ainda tô se decidindo Pois entra só elas Decidi aí fora aí, ó Não vou levar nem a câmera Nem o celular É o canto mais irado Que a gente vai talvez Assim, de vista e tal Mas não vou levar Vou gravar tudo Só no pensamento Mentira É porque eu tô com sensação Que eu vou beber muito E eu vou perder a câmera É, a verdade é essa aí Acabou Tamo indo embora de Geri Foi muito divertido Foi muito legal Muito bom ter visto a galera aí Nossos amigos aqui em Geri Quem acompanha o Chafudaria Sabe que fazia muito tempo Que eu não fazia um daily vlog Então se eu não fiz legal aí Me desculpa Eu tô voltando Eu tô voltando Pegar o jeito ainda Gostou desse vídeo? Não deixa de papocar o like aqui embaixo Se inscreve no Chafudaria Se você ainda não conhecia esse canal Faz a mesma coisa que isso aqui, ó E não deixa de assistir Meu último vídeo Que é esse aqui E se inscrever no Chafudaria Se inscrever no canal Se inscrever em tudo aí Beleza? Tamo junto É nóis Você que ainda não viu o Pachari Você tá perdendo, papai E aí